É o cúmulo da pouca vergonha Velha safada A velha é uma topeira Ela vai fechar comigo até o fim, eu tenho certeza Já passou da hora, hein? De alguém abater aquela múmia a tiros Que velha safada Mas Dona Irene, já vai morrer Uma velha Que mal se aguenta em pé Arrastar o amante pra Paraty Deus me livre Virar uma velha caquética Sem vergonha safada que nem ela Um velho pobre enjeitado Sem dinheiro, sem amigo Sem era nem beira Não vai ficar gaga igual a Irene A senhora é muito burra Velha estúpida Esclerosada Mas no fundo a senhora não passa De uma topeira Subirinha até manhã Uma velha centenária que já esqueceu De morrer Gente, que velhinha Fogosa A senhora é rar A senhora é rar